A Polícia Rodoviária Federal iniciou no primeiro minuto desta sexta-feira em todo o território nacional a operação Ano Novo, que se estenderá até 23h59 de segunda-feira. A PRF no Paraná conta com efetivo reforçado no período com atenção máxima para a segurança viária. Fechas de final do ano são períodos bem delicados, o pessoal sai muito, viaja muito, vai encontrar parentes, então o fluxo de veículo aumenta muito. A nossa orientação é que redobrem a atenção, questão de excesso de velocidade, questão de ultrapassar só em locais permitidos. Também o uso do celular hoje em dia é um fator que causa muito acidente, então você que vai dirigir, está com a sua família no carro, guarda o celular e dirige sem acessar as redes sociais. Também a questão da alcoolemia, evita combinar álcool com direção, isso aí é a chamada para um acidente, então evita fazer essa combinação. Bebeu, fica em casa, descansa um pouquinho, dorme, se alimenta e só depois vai viajar. Sobre a operação de Natal, a chefe comenta como foi. Nossa delegacia é bastante grande, é cerca de 500 quilômetros, a gente vai desde Pato Branco, Porto Vitória, Planalto, São Mateus do Sul, então a região é bem abrangente, tem um fluxo muito intenso de veículos, graças a Deus não tivemos acidentes mais sérios e a gente espera que no final do ano isso se repita.